E aí tropinha, beleza? Aqui o Kilo trazendo mais uma gameplay, dessa vez estou aqui no servidor BR E hoje eu vou trazer para vocês duas gameplay da live de ontem e de ontem, tropa Ontem não teve live, não teve como, a energia acabou na cidade toda Ficou até umas 3 horas da manhã sem energia, então né, eu peguei da gameplay que a gente já tinha E trouxe aí para nós aí, beleza tropa, espero que vocês gostem Se possível já deixa aquele like insano, se inscreva no canal, tamo junto é nóis E bora de gameplay tropinha, fui Ele, tipo, sei lá véi, com o outro boneco, ele tava dando uns pulos e pegando uma bola lá meio insano Eu falei assim, não, peraí que eu vou com o Jason também Jason tá melhor, a gente tá mostrando Caraca, todo mundo pulando, ele ligou um canguru, segundo rebote, prevaleceu Sabia que tem como, tipo, se os caras usarem o segundo rebote, você pode usar o segundo rebote de volta Tem, mas tem É, tipo, a bola foi lá para o alto, aí na hora de cair tu usa o segundo rebote Pode ter feito, véi, é da hora essa parada O Hashirama do outro lado, ele é o Pen, sim, esse daqui é o Hashirama Hashirama é o Pen e o... É, o Pen e eu botei um link de Pen também Ia botar? Eu, eu ia botar de Pen Mas aí já tinha um Pen, aí eu desisti Caralho, provavelmente era ele Era ele, era ele, certeza Não, mas se botar o T na frente lá, não... não tem negócio Mas é bom, cada um tem um link É Caraca, agora que eu derrubei ela Que isso? Oh, velho Ela tá com um tempo de toco muito bom, mano Eu tô com tanta surpresa por isso Boa Na moral Que lua mesmo O que lua ativou o Godspeed É, agora ferrou Agora Não, cara Ah, bom Paz Hum Minha bad, minha bad Peguei ele É o Yuuki, ó Esses carinha tudo da live, ó O Zeta, o Yuuki, o Pen Sempre aparece, ó Aí sim Porra, ô Uá Você viu? Tô, bola na minha mão, velho O cara pegando Tudo aí, insana Ele tá atrás de tu, pô Não sei como é que ele deu a interferência Deixa eu ver Get out of my house Passa Pelo menos uns tocos, né Nós não pegamos rebote O pior é que A gente erra os tocos também Ó, eu vou voltar, hein Preciso não Não Acho que era melhor Ter guardado Que tentar pegar uma, né Uhum É verdade Isso, também O cara foi me driblar E driblar tudo, tá ligado Do nada Ih, tá aqui Tocou Não, voltaram Eita Vai Tô olhando pra bola Nossa, tá ganhando nada, velho Pode subir, pelo menos, se quiser Ah, nossa O cara Toma aí Ó, quase que eu cheguei no No negócio Nossa Ah, ficou com medo de vim, você viu? Aham Ele aproveitou e só Só arremessou Boa Nice Eu achei que o cara ia pegar por trás assim, velho Caraca De vez em quando os caras fazem sem não poder, velho Não sei como, não Tanto demais Tá bem por trás Ah, não Ainda bem que eu não tô atrasado Ó, na moral F Por trás ali Insano Ó, vai vim Ah, não Essa daqui é a mais difícil, velho É porque ele abaixa Depois sobe Que aí Que eu tenho que pular, velho Só que o bagulho é meio estranho, velho Sei lá A relação é muito longa Nice Você tá doido Que isso Opa Ah, tirama Insano Foi que foi Foi que que foi Que que é, ah, tirama Ah, zeta Esperei certinho Ah 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 Não, olha Esse espacinho, velho Esse espacinho mata mesmo Você acha que é outra parada É, velho Ele tá lá embaixo ainda Ah, tá ditado Nossa Eu esperei ela no todo Eu passo É, nem tinha visto que a ult dela acabou O cara já tava O louco Eita Quebrou o lado do Do Jason A moral Achei que ela ia cair pro outro lado Ela voltou, fi Essa dele ali é sozinha Insana Ah A priola O cara chegou, velho Como assim Três Mais Hum Ah Vai Boa noite Boa noite Boa noite Suaveira 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 Aqui Estamos suave Suave, João Já que tu tá suave Suave, né Meu parceiro É isso Cara, que insano Cara, já chegou com a contramedida, tá ligado Nem me perguntou A gente tem uma fazenda, não é? Não é? Antigamente é os pobres Ah não, eu pulei no... Nem espero a gente perguntar em João Aí é insano demais pro parceiro Ah, que legal Boa Ih, pegou a interferência da onde? É, não entendi nada Ah, pegaram, doido Esse gancho é mó bugado O cara tem que pular cedo Tá ligado? Ih Aí é a moezinha que veio de novo Acho que pegou Isso, amigo Não é? Ah Ah É Mas Quase nada a mais ali Já dá, velho Ah Só derrubou um Isso Vem cá, dá um abraço aqui Vamos lá Vamos lá Caraca, foi lá longe? Aí sim. Cebolinha, insano. Cê tá doido. O cara já chegou com a contramedida, fiola. O cara já perguntou boa noite, pá, como é que cê tá? Já falo, já deu a resposta. Eu tô bem, nem esperou, tá ligado? Cê tá doido. Ah, caraca, cê tá doido demais. Coloca o direito, velho. Nem pra vir pro meu lado. Cê tá doido. 3 pontos. Rebound. O que é? É o que está fazendo. O que é? O que é? Rebound. Rejeição. 3 pontos. 2 pontos. Rebound. 2 pontos. Rebound. 2 pontos. Rebound. Rebound. 3 pontos. Chega. 12 pontos. O que é? Todo o que é? No jogo de 20 pontos. 200 pontos. Capriola. Ah, não, eu joguei o errado. Né? Eu achei que o bagulho errado era dunk. Se fosse pelo menos eu ia ter errado sobre cesta, mas nem isso. Eu já vi os caras falando disso aí, de fazer freestyle sem o freestyle. Ó. 2 pulou e eu não negociei. 2 pulou e eu não negociei. Eu só fiz. Ai, peraí. Essa foi engraçada. Caraca, tá com um... Pobo rendido aí. Hã? O que você está fazendo? Você viu isso, punk kid? Doce. Doce. 3 pul... 3 pts! 3 pts! Tô louco Aquele ali é novo, não tá nem no jogo ainda Ah, barulho